Ter o R Veloz aqui hoje é um orgulho, é uma satisfação. É o que tem mais top no mercado e eu acho que é justo a gente trabalhar com mais top. Isso aí pra nós é muito bom, né? Cada dia mais desenvolver, né? A gente tá aqui hoje na Fazenda Forquilha, no município de Luciana Madureira, no Acre. É uma fazenda especificamente de cria e recria de fêmeas. A gente trabalha aqui de 8 a 9 mil cabeças de mamã da Caducano, que a gente fala, que é desde o bezerro em mamã até a vaca velha. São 4 mil hectares de pasto, então mais ou menos em média duas cabeças por hectare. A gente tem um índice altíssimo aqui de peso ao desmame, de preenhez. A gente faz IATF aqui, que é a inseminação artificial em tempo fixo, cada vez intensificando mais o IATF. E uma das culturas que a gente tem na empresa é evoluir sempre, né? Então, assim, eu costumo falar que eu não acredito em perfeição, eu acredito em melhoria contínua. Então, quando a gente tem sempre o resultado, a nossa consultoria apresenta o resultado da nossa safra. Por mais que os resultados forem ótimos, mas eu falo, agora já passou, ano que vem tem que melhorar. E daí eu acho que a cultura da empresa, dessa fazenda aqui, que é sempre produzir mais bezerro, com mais qualidade, com bem-estar animal, que é uma coisa que a gente preza demais. Eu acho que tem tudo a ver com a Romancine, né? Que tá aí despontando. Romancine é Romancine, né? Diferente aí de outros troncos, de outra coisa. Quando eu frequentava, anos atrás, as exposições aí, Brasil afora, São Paulo, Goiânia, Ribeirão, eu via a Romancine lá expondo. Eu sempre namorei os troncos, mas na época, no Acre aqui, eu nunca tinha visto a Romancine, a gente não tinha. Falei, um dia eu vou ter esses troncos. E hoje, em todas as nossas fazendas, tem praticamente tudo já é Romancine, não ser os velhos que a gente ainda tá trocando. E eu acho que tem tudo a ver com essa ideia que a gente tem de evoluir constantemente. Eu acredito demais em parcerias. A primeira parceria que eu falei é a interna da equipe. A equipe tem que estar comprometida, feliz, segura. Por isso também que a gente precisa ter uma ferramenta de altíssima qualidade pra equipe trabalhar com conforto, com segurança. E a parceria com a Romancine, eu acho que veio muito a calhar, vai beneficiar demais a nossa empresa. A equipe tá feliz, nós estamos felizes. O gado vai agradecer, porque vai machucar menos gado. Então eu acho que essa parceria tem tudo a ver com a cultura que a gente tem aqui de estar melhorando sempre e sempre se relacionar com pessoas ou empresas de altíssimo nível aí que tem essa ideia também. A nossa família é meu pai, minha mãe e eu, minha irmã. Ele já praticamente fez a sucessão, né? E eu acho que no nosso caso essa sucessão nunca vai ser completa, porque o meu pai nunca vai... Completa no sentido dele parar de trabalhar, porque ele nunca vai parar. Nem eu quero e a gente tem uma integração muito boa. Há pouco tempo começou a mandar gado pra São Paulo, pra Rondônia, pra confinamentos. E o que a gente quer é fazer uma fábrica de bezerros, a gente fala, né? O nosso... A gente atua na cria, recria e engorda. Porém, na minha concepção, o ponto forte nosso tá na produção do bezerro. A gente, com 40 anos de seleção aí, que meu pai começou, a gente tem uma genética que, na minha opinião, não tem preço. E eu acho que a gente focando aqui é onde a gente vai crescer muito, assim, nessa fábrica de bezerro de altíssima qualidade, né? De que, de repente, tem uma turma nova aí que chega querendo só aparecer e não tem aquela bagagem. Eu acho que eu e meu pai, a gente se integrou muito bem, porque eu fui pra São Paulo, eu estudei, eu me formei, fiz pós-graduação, tudo e voltei. Mas eu acho que a gente teve um encaixe muito bom, porque eu voltei formado, estudado, mas humilde, lembrando quem construiu isso aqui tudo. E o meu pai me recebeu muito aberto também a ouvir as minhas ideias. Então, a minha humildade com a receptividade dele foi o casamento perfeito. Ele não viaja tanto, não frequenta tanto congressos, exposições e tal, mas eu tô lá sempre vendo as tecnologias, as novidades. Então, eu vou filtrando, aí eu trago pro meu pai, né? Então, eu acho que o R-Veloz estar aqui hoje, eu acho que é um fruto disso. É um fruto de eu estar falando ali, pai, a gente tem que modernizar, a gente tem que trazer tecnologia, vai trazer benefícios, vai trazer lucro, traz retorno. O nível de governança que a gente tem de administração, a nossa equipe, todo mundo feliz, o trabalho social que a gente faz, o trabalho sustentável, tem uma fazenda nossa que tem uma escola dentro da fazenda. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com o que há de melhor. É o que eu te falei, eu não acredito em perfeição, eu acredito em melhoria contínua. E ter o R-Veloz aqui hoje é um orgulho, é uma satisfação. Tanto é que eu cheguei já doido pra mexer com ele aqui, pra operar. Eu acho que vou trabalhar mais agora aqui no tronco depois disso, porque é o que tem de mais top no mercado e eu acho que é justo a gente trabalhar com o mais top, né? E fico feliz. E a equipe, nem se fala, a equipe vai ficar, já tá todo mundo aí feliz, a equipe valoriza isso também. E hoje é uma vitória, uma conquista a gente ter esse R-Veloz aqui. E até brinquei, o nosso monstro de contenção, porque é um monstro aqui no bom sentido, claro. E estamos muito orgulhosos, muito felizes. E cada ano, assim, olha, então é isso que você viu, o gado na genética só aumenta. Então aqui na genética não para, só aumenta, mas só aumenta. E eu, dentro dos meus 12 anos de idade, que anda a cavalo. Trabalhei em várias fazendas por aí, mas cheguei aqui, tô com 17 anos. E pra mim aqui, não porque tô aqui, mas pra mim aqui eu me sinto na minha casa. E acompanho isso aqui, essa fazenda. Então eu tomo de conta disso aqui com todo amor do mundo. É na criação, é numa formação de pasto, é num... Tudo que depender dentro dela, eu tô aqui pra ajudar, o patrão vai lá, ou eu trouxe isso aqui interessante, eu vi lá fora, vamos tentar adaptar aqui, tá, opa, vamos lá, troca ideia todo mundo junto. Igual o do tronco aqui, ó, aqui no arco mesmo eu ainda não vi, é a primeira. Tá tendo aqui, facilitar o nosso manejo, o nosso dia de dia. O que eu falei pra você, o nosso antigo tronco ocupava quatro pessoas, hoje vai ocupar uma pessoa. Você viu o tanto que tecnologia avançou e tá mudando as coisas, né? Sim, eu acho que é uma das coisas mais importantes a gente ter uma equipe comprometida e valorizada. O meu pai costuma falar sempre, a gente sempre faz questão nos alojamentos, por exemplo, nas casas dos funcionários casados, tem carne, tem fartura de tudo. Meu pai sempre fala assim, você gosta de comer carne? Gosta. O peão também gosta. Ele gosta igual. Você gosta de conforto? Ele também gosta. Então a gente tenta proporcionar aqui, claro, na medida do possível, é tudo simples, mas é tudo com conforto. Tem fartura, a carne da fazenda é subsidiada pela fazenda. E isso aí pra nós é muito bom, né? Cada dia mais desenvolver, né? Então nós não podemos ficar pra trás. Tecnologia avançando, nós vamos acompanhando, né? Vamos sempre atrás. E pra isso temos o patrão que vai lá fora e busca informação concreta pra nós. Chegou, gostei dessa ideia aqui, vamos, o que você acha aqui. Então é igual a gente falou, a família, a gente troca ideia todo mundo junto e todo mundo leva em prática aquilo que o patrão trouxe pra nós fazer. E isso aqui é importante. E ter funcionários assim com responsabilidade, que se comprometam, é o que permite a gente hoje, qualquer tecnologia que eu uso. De lá em visitas técnicas nos Estados Unidos, coisa de criação de bezerro, eu trago aqui, eu procuro sempre explicar o porquê que eu gostaria de fazer isso aqui e o retorno que a gente vai ter. Não é de repente chegar e falar, ó, faz assim, eu quero que de hoje em dia a gente faça assim. Então eu transfiro, deixa de ser a minha ideia e passa a ser a ideia deles, né? A ideia dele. Então não é mais eu que trouxe, a equipe planejou junto e executou. Ah, com certeza, né? Todo lugar que eu vejo agora, todo mundo quer romancine, quer saber, quer perguntar, quer... Chega nas fazendas nossas, todo mundo anda sempre, quer mexer, quer ver e eu tenho certeza que vai continuar lá. E aí E aí E aí E aí